Bom dia, bom dia pessoal! Tudo bem com vocês? Não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo Então bom dia, boa tarde, boa noite Agora são 6 e 10 da manhã Cheguei no porto aqui agora Hoje vou mostrar pra vocês aí como funciona pra colocar a marcha do Percezão aqui Tá bom gente? Desculpa não tá aparecendo muito aqui Mas eu tô um pouco meio ansiosa Por conta da rica do caminhão Graças a Deus! Então é isso Inscreva-se no canal Não esqueça de deixar nosso like A gente gosta de gravitação Bom dia, bom dia, bom dia Bora lá começar essa quarta-feira Vou explicar pra vocês hoje como funciona aqui A marcha do Percezão É bem simples É bruto, né? Que nem todo mundo fala Mas é muito simples É... Aqui o caminhão são de 5 marchas Esse botão aqui, ó É reduzida Pra baixo ele tá reduzido Pra cima sem reduzida Olha só, ouvir o barulho do ar Não sei se deu pra ouvir muito Porque aqui tá muito barulho Tô no monte carregando Na hora que eu for sair aqui do monte, pessoal Eu vou colocar a primeira Então eu posso já abaixar esse botão aqui Que eu já vou ativar a reduzida na hora que eu for a primeira Que é a reduzida Que é a reduzida para quê? Para dar força no caminhão Então eu vou colocar a reduzida e vou andar com ele E ele vai tá com força Isso se tem que voltar quando você tá saindo do monte Tá fazendo força, certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês aí Quando chega na quarta reduzida Eu já tiro a reduzida que já é pra ele pegar a velocidade Depois da quinta eu vou diminuir pra quarta Enquanto ele pedir terceira eu ponho a terceira Se ele pedir segunda Em vez de eu pôr segunda eu vou pôr terceira Vai ficar na terceira só que reduzida Então eu só vou apertar a embreagem E vou abaixar o botão pra baixo Entendeu? Aí eu vou explicando pra vocês ao decorrer Então bora lá Aqui eu fiz, ó Sai do monte agora Fusei na embreagem Soltei o freio de mão Primeira E tá, ó De reduzida Então ele vai sair do monte E de vela Se ele não tivesse na reduzida Ele sairia Só desforçaria muito O caminhão, entendeu? Mas como ele tá com a reduzida Ele vai sair mesmo É ótimo Porque senão tem tudo novo Que tá fazendo o que segue Com o que vem aqui Entendeu, gente? Aqui, então, ele vai até a quarta Só Não pode colocar a quinta reduzida Somente a quarta Até a quarta Chegando a quarta Ele vai pegar a velocidade Tira a reduzida É assim Oi? Tá bom Aí você vê como você quer aceitar Você quer pagar com o FIIs Pode mudar Eu mando você Anote o dado Você que sabe Que você pode pagar Não, não tem problema não Depois você paga Não precisa pagar hoje também não Tá bom? Então vale Bora lá, pessoal A gente vai fazer essa entrega Primeiro é reduzida Segunda já Reduzida Você tá reduzindo Só tira a reduzida Depois da quarta Mas aqui como é estrada de terra Eu não tiro Não sei sim, gente Porque se nascer Tu sai do corpo Entendeu? Ó Terceira reduzida E agora eu posso Terceira reduzida Até lá na frente Pode passar Pode passar Pessoal, agora aqui vamos entrar na robovina Colocar Aqui tô de terceira Agora que tomei o malzinho Coloco o segundo Pra não forçar o campeão Tá na reduzida Tá na reduzida, hein Esse aí Tá na reduzida Agora ele vai treinar Corta a reduzida Depois que ele vai treinar Aí ó Corta A reduzida Dentro vai entrar Aqui ó Agora ó Botão pra cima Fisa na igreja Botão pra cima Tirou a medida Aqui ó Tá engrenado Aqui é complicado O carro descendo Aí tem que meter o caminho Em uma nele E assim Agora vou entrar Uhul Aqui já começa a descer Então já foi a pista Agora já tem que ser reduzida Só pra igrejar A velocidade Agora é só acelerar Aí eu passo o pedágio Depois vai ter um morrinho lá Ele vai pedir Marcha novamente E aí Tem que colocar a reduzida Novamente Quando chegar na terceira Eu pedir a segunda Terceira reduzida Vou acelerar aqui Já já Eu volto novamente Passar o pedágio Vou mostrar depois o pedágio Aí pessoal Agora a gente tá pedindo Quarta aqui Passei o pedágio Quase parando Se chama Sem parar Mas as pessoas parando Ó Já tá pedindo Agora vamos tocar Quarta Sem a reduzida Quarta Vai chegar ali na frente Agora o pedágio Já vai pedir Terceira Já vou colocar Terceira Sem a reduzida Aqui está Aqui Sem a reduzida Agora vai pedir Segunda Se eu colocar Tem que colocar aqui O botão Para baixo Presta a entreagem Presta o botão Para baixo Para o botão Para puxar Ó Sentiu Presta a entreagem Para baixo O botão Descobrar Agora Vamos tomar De aceleração Vai confirmar O pedágio Rescita Depois daquele Trânsito Novamente Faz a Pedágio Rescita Escrita Para acelerar Para que vocês Tenham entendido Aí no ponto Esse é o Pinho de ouro Né Maiores Na quarta Feira E até o próximo É isso aí Esse aí Estou começando Estou começando Estou começando Estou começando Esse aí O horário Que você está No início Então depois Obrigado Para o grupo Segue lá No lista E vamos ver Que você está Lá Até mais Tchau 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 Tchau